Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí pra quem não é inscrito se inscrever no nosso canal. E se gostar do vídeo, dá um like e compartilha. Sim, pra quem não ativou o sininho pra receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Eu recebi um monte, pessoal, de perguntas no e-mail, nos nossos dois números do Whats. O pessoal deu coincidência que a gente fez um vídeo a respeito da Cielo e fez um vídeo a respeito da Grandene. Muita gente tem essas duas posições, são ativos que a gente não tem recomendação. E aí o pessoal quer saber, por que vocês não recomendam? A Grandene é uma boa empresa, por que eu não posso ficar com ela em carteira? E eu não gosto muito de ficar rendendo os assuntos, pessoal. Mas como teve muita pergunta, eu acho que seria interessante, sim, eu voltar a respeito desses dois tópicos, pedir para os nossos analistas passar algumas questões aqui que a gente considera importantes, até em cima das perguntas, e mostrar a forma, aproveitar para mostrar a forma que a gente trabalha, e o que a gente acha interessante que o investidor deve observar também. Hoje, pessoal, a gente vai falar só com foco no longo prazo. Não é, ah, não, mas porque caiu, não é isso que eu estou dizendo. É como é importante a gente cuidar do nosso curto prazo e do médio prazo, justamente para a gente ter um longo prazo. Quem tem uma carteira de ações, tem esse objetivo de alocar mais dinheiro na carteira, e no longo prazo quer ganhar, ninguém quer perder dinheiro. Então, o nosso trabalho, pessoal, no que nós acreditamos nessas recomendações aqui de longo prazo? Primeiro, baixa o giro de carteira. Quem é nosso cliente sabe que as carteiras trocam muito pouco. Para vocês terem uma ideia, a última alteração foi uma inclusão de um ativo em julho do ano passado, não teve mais nenhuma alteração. Dificilmente vai ter outra alteração esse ano, a não ser que alguma empresa perca o fundamento, pode acontecer, ou se aparecer alguma oportunidade muito ímpar. Talvez incluir mais um ativo na carteira, mas é o que tudo indica, não deve acontecer nada mais esse ano. A gente vai seguir com as mesmas recomendações, e justamente a gente recomenda também que as pessoas continuem fazendo aportes nos ativos. Óbvio, tem alguns que têm a recomendação de manter, outros de comprar, pode ter alguma alteração nesse sentido, mas os ativos basicamente vão ser os mesmos. Para longo prazo é assim que funciona. Quanto menos eu mexer, tende a ser melhor. Então é nisso que a gente acredita, por isso que eu falei que hoje o assunto vai ser no longo prazo. Só que a nossa empresa, pessoal, é uma empresa de recomendações. Qual é o nosso intuito? Que as pessoas consigam montar uma carteira de ações, ou uma carteira de fundos imobiliários, ou de fundo de investimento, ou de renda fixa com as nossas recomendações. Então, a capitalismo não fica em cima do muro. Ou ela recomenda ou não recomenda. A gente até já discutiu algumas vezes nos vídeos como fazer. Pô, será que nos vídeos a gente só apresenta a empresa? Aí as pessoas vão querer saber se a gente recomenda ou não. E eu dei a ideia. Pessoal, quando a gente fizer os vídeos, vocês me passam as informações, ou quando vocês fizerem os vídeos, e falem no final se a gente tem alguma recomendação ou não. Óbvio, né, pessoal? Tem 400 ações na Bolsa. Hoje a gente recomenda 20, tem 380 que nós não recomendamos. E não é questão de gostar ou não de algum ativo. Ou a gente recomenda ou não. Tem alguns ativos que o pessoal da análise gosta e não recomenda. Porque a gente precisa fechar numa estratégia. E todo mundo precisa fechar numa estratégia. Porque senão vocês não vão conseguir montar a carteira de vocês. Da mesma forma que vocês não vão comprar 400 ações da Bolsa. Então por que a gente não recomenda alguma coisa? Quando tem opções melhores, no mesmo setor, óbvio, não vai montar a carteira com 20 ações, 20 empresas do setor elétrico. Quando o pessoal entende que o negócio seja ruim, ou esteja ruim, e que não vale o risco de entrar agora, como é o caso da Cielo. Ou então, se o pessoal não conhece o ativo. E eu falo conhecer, pessoal, não é saber o que a empresa faz e saber os números da empresa, é acompanhar a empresa. Porque recomendar é fácil. Comprar uma ação é fácil. Agora, fazer o acompanhamento, que é a parte mais complexa. Ah, Thiago, por que vocês não recomendam a Cristal Pigmentos? Porque pra longo prazo o pessoal não acompanha. Não tem como acompanhar todos os ativos da Bolsa. E recomendar todos os ativos da Bolsa. Não tem sentido isso. Óbvio, se perguntar pro analista, ele pode conhecer a respeito da Cristal, pode falar o negócio de atuação, pode saber até os resultados da empresa. Mas efetivamente ele não vai viver aquele dia a dia da empresa. Não vai viver o dia a dia do negócio. E cada vez mais as coisas mudam rapidamente. Então é importante saber separar as coisas. Gostar de um ativo não é motivo pra ter ele na carteira. É óbvio que se a gente gosta daquela empresa, eu até comentei isso no caso do Banco Inter, se a gente gosta da empresa, ela presta um serviço bom e dá lucro, melhor ainda. Outra questão, pessoal, que muitas vezes as pessoas esquecem, empresas perdem fundamentos. Eu já comentei várias vezes aqui a respeito da Brasil Foods, que é um case que eu conheço como investidor muito bem. Eu fiz até o meu trabalho de conclusão a respeito da antiga perdigão. O que eles fizeram com a empresa, pessoal, não tá escrito. Eles estraçalharam com a empresa. Talvez num futuro pode ser que seja uma boa empresa de novo. mas perdeu o fundamento, assim como tem outros casos mais velhos aí. Tem o caso de Arapuã, caso de Mapping, Mesbla, enfim, tem várias empresas que eram boas e perdem fundamento. Isso aí acontece. E vai acontecer. Na jornada de vocês como investidor, vocês vão errar. Não existe essa. Todos os grandes investidores erram. E quando a gente erra, tem que consertar o erro. Isso aí faz parte. Outra questão, pessoal, ação de empresa boa também cai. Ah, Tiago, mas eu não vou vender a Cielo porque caiu demais, por exemplo. Ah, eu vi que o Itaú caiu. Não vou comparar. Não tem como comparar o Itaú hoje com a Cielo. Ou comparar a WEG com a Cielo. Mas a WEG eu já vi cair 30% sem acontecer nada com a empresa. A mesma coisa é a Ambev, a mesma coisa é o Itaú. Isso acontece. Às vezes a ação cai por uma questão macro. Veio a crise lá em 2008. Eu me lembro só. Acho que é só a transmissão paulista que caiu um pouquinho. O resto, todo mundo caiu. Todo mundo perdeu dinheiro com aquela... Todas as empresas perderam dinheiro com a crise de 2008. Ao contrário. Tiveram empresas que saíram da crise maior ainda. Tem empresas que crescem até na crise. Mas não quer dizer que toda vez que uma ação cai, que é uma oportunidade de compra, às vezes a ação cai por causa do fundamento dela. Efetivamente, a empresa vai deixar de ser o que ela era antes. No caso da Grandene, pode recuperar o que era antes? Maravilha, pode. Até no caso da Brasil Foods. No caso da Cielo, não vai recuperar. A própria empresa vem no mercado e diz, acabou. Aquele mercado que tinha com aquela... Continua alta ainda a rentabilidade da empresa. Mas aquilo que a gente olhou no retrovisor, não tem mais como buscar. E outra coisa que é importante também, que muita gente confunde. Ah, eu não vou vender porque a empresa não vai quebrar. Não precisa quebrar, pessoal, para vocês não ganhar dinheiro. Dificilmente a Cielo vai quebrar. Ela não precisa quebrar. A Oi está aí. Está funcionando. Está com recuperação judicial. Tem outras empresas que estão nessa questão, nessa função também. Esse aqui, por exemplo, é o gráfico da Light. Olha a Light aqui. A Light não quebrou. Ela continua operando. Mas de 94 para cá, as ações caíram 40%. E se vocês errarem uma vez, colocarem uma Light na carteira, colocarem uma Brasil Foods na carteira, colocar uma Cielo na carteira, e colocar outros ativos que vocês podem errar, e não corrigir o erro de vocês, vai ser mais difícil, como eu falei, para vocês alcançarem os objetivos de longo prazo. Então a empresa também piora. Assim como vão surgir outras empresas melhores do que a gente tem hoje. E a gente também pode virar sócio dessas empresas. Então em relação à questão da Cielo, pessoal, já foi falado nos vídeos, tudo apesar disso, muita gente perguntou a respeito. A Cielo é uma convicção de venda. O nosso analista faz uns dois anos que emitiu um relatório de venda da Cielo. Mesmo sem efetivamente a gente ter recomendado a compra da Cielo. Não foi para entrar vendido, mas foi um relatório de não exposição. Mas isso é hoje. Não estou dizendo que isso aí não possa se transformar. Tem gente que acredita nisso, que a Cielo vai recuperar. Não é o nosso caso. Como eu falei, a gente não pode ficar em cima do muro. A gente não pode ter medo de errar, nem para não recomendar, é para recomendar. Até porque eu coloco meu dinheiro nas recomendações também. Então a Cielo é uma convicção de venda. O pessoal entende que o negócio mudou, e não é questão da Cielo. A Cielo é uma boa empresa, mas não está claro o que vai acontecer com esse setor. E quando não está claro, a gente não faz recomendação de longo prazo. De curto prazo pode acontecer, mas de longo prazo na Cielo com certeza não vai acontecer. Já o caso da Grandene, que foi o que a gente teve mais perguntas, nós acompanhamos a Grandene, mas entendemos que hoje tem opções melhores do que a Grandene. E em cima da Grandene, pessoal, foram feitas várias perguntas. E tem algumas questões de pessoas que têm ações da Grandene, e não me interpretem mal, tá pessoal? Mas assim, se vocês têm ação de uma empresa, vocês têm que conhecer o negócio. Eu recebi várias perguntas, e repito, não me interpretem mal, mas de pessoas que têm ações da Grandene, e não sabem o que está acontecendo na Grandene. É uma empresa boa? É uma empresa boa. É uma empresa saudável? É uma empresa sólida? Apesar disso, a gente entende que tem opções melhores. Mas algumas questões aqui que eu pedi para o pessoal pontuar. Primeiro, muita gente falando, ah, Thiago, mas só teve esse trimestre mal. Não. O que teve foi esse trimestre muito mal. Esse trimestre foi horrível. Tiveram questões, eu acho até que o Daniel nem comentou, de queda da produção, aumento do estoque, esse trimestre foi horrível. Mas se vocês olharem, pessoal, em termos de receita, por exemplo, está totalmente estagnada. E não é de hoje. Nos últimos 10 anos, a Grandene deve ter crescido uns 50%. Desde 2013, a receita está estagnada. No volume de vendas, deve ter até caído. De 2013 para cá. Se pegar das nossas recomendações de dividendos, pegar mais elefante branco, aquela que tem menos projeção de crescimento, ela cresceu 175% em receita nos últimos 10 anos. A Grandene cresceu 50%. Tem um ROE semelhante à Grandene e vai entregar mais dividendos com uma perspectiva de crescimento melhor. E muita gente, se eu falasse essa empresa, ia dizer assim, não, essa aí eu não vou comprar nem a pau. Em termos operacionais, apesar de serem setores bem diferentes, têm uma perspectiva muito mais positiva do que a Grandene. Então não é, não foi só esse trimestre, pessoal, é só vocês olharem. É só pegar os relatórios trimestrais, os relatórios anuais, que vai estar lá, vocês vão ver que a receita da empresa está estagnada. Outra questão, questão do caixa da empresa. Ah, Tiago, mas a empresa tem um caixa gigantesco, vamos comprar por causa do caixa. Tem estratégia, sim, que a gente pode comprar a ação por causa do caixa. Eu mesmo participei de uma. O UOL, do site da Folha de São Paulo, tinha capital aberto até uns 10 anos atrás, acho que foi 2011, 2012, que eles fecharam capital. E o caixa da empresa era semelhante ao valor de mercado da companhia. Eles fizeram IPO para aproveitar aquela onda de ofertas públicas, mas não tinham onde colocar dinheiro, tanto que o que estava mais crescendo já na época era o negócio do PagSeguro. E, efetivamente, foi dada uma recomendação para aproveitar esse movimento porque o UOL ia fechar capital. Era certo que ele ia fechar capital, não tinha o que fazer. O que não parece que é o caso da Grandene. Não parece que a Grandene vai fechar capital e ela nem pode distribuir aquele caixa por causa daquelas questões de incentivos tributários. Ah, mas ela pode usar o caixa para investir, mas o próprio administrador disse que o mercado não está bom. O que ele vai investir agora? Ah, vai comprar uma outra empresa. A Grandene é uma das poucas, quem conhece o setor de calçado, sabe, é uma das poucas boas empresas do setor de calçado. Quem é que eles vão comprar? Vão comprar dizendo que o mercado está ruim? Não faz sentido. Então, a questão do caixa é bom, pessoal? Depende. A empresa, ela trabalha com calçado. Tem um caixa bom, ok, mas quem tem fundo imobiliário sabe. O que adianta ter um fundo com um cheio de caixa? Vocês estão se arriscando a comprar uma ação de uma empresa na bolsa para ganhar o que ela vai rentabilizar o caixa dela na renda fixa? Claro, tem alguns casos que efetivamente o dinheiro tem que ficar guardado, como no caso das seguradoras, mas a Grandene é uma empresa de calçado, não é uma empresa de renda fixa. Então, não vale a pena se arriscar no setor de varejo na nossa avaliação, se arriscar num setor que é extremamente volátil, extremamente competitivo para ganhar o CDI da aplicação financeira do caixa da empresa. Não faz sentido. Tem empresas que ao invés de caixa líquido tem caixa bom, mas tem endividamento e estão crescendo anos luz da Grandene. A gente já falou, não vou comparar uma com outra, mas do setor de varejo, comparem a lojas Renner com a Grandene, por exemplo, em termos de qualidade, em termos de crescimento. E aí tem muita gente que diz assim, Thiago, isso aqui é todos os dias, pelo menos umas três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, às vezes dez pessoas perguntam. Como é que eu vou vender no prejuízo? Se eu vender no prejuízo eu sou mão de alface? Eu sou sardinha? Então, não é o caso da Grandene. Então, eu identifiquei que eu comprei uma ação de uma empresa ruim e eu não vou vender a ação? Não vou vender a ação porque alguém vai me chamar de sardinha, alguém vai me chamar de mão de alface? Pelo amor de Deus! Quando foi dada a recomendação de venda da Cielo lá a vinte e poucos reais, ou a vinte e dois ou vinte e três, era a mesma coisa, os comentários eram os mesmos. Ah, os sardinhas não sabem o que estão fazendo. Os sardinhas, os mão de alface não sabem o que estão fazendo, estão vendendo as ações. Isso aí não faz sentido, pessoal. Errou, assume o erro, parte para outra. E outra, efetivamente, a perda de vocês já está ali. Se vocês compraram uma ação a quinze reais e ela baixou para oito, vocês venderam ela a oito e compraram outra, o prejuízo ele continua ali. Não é um toque de midas que agora aquele prejuízo de vocês vai ser recuperado. Mas talvez não uma outra empresa tenha uma perspectiva melhor. E aí a gente trabalha com o que a gente está vendo. O que eu quero ser sócio de uma empresa que está piorando ou eu quero ser sócio de uma empresa que está melhorando? Óbvio, né? Eu posso pegar empresas que estão numa situação muito ruim, mas que tem uma perspectiva de melhora. Não parece que é o caso da Cielo, por exemplo. O caso da Grandene, como eu falei, é um case que o pessoal gosta, mas, enfim, entende que tem opções melhores no mercado. Agora, claro, se vocês compraram a ação a quinze, venderam a oito, colocar na renda fixa, daí efetivamente isso é realizar o prejuízo. Outra questão, pessoal. Ah, os administradores são sinceros. Eles mostraram ali que a empresa está ruim e isso deve, a gente deve dar valor. Pô, pessoal, o mínimo que o administrador de uma empresa tem que ser sincero. Se vocês puxarem os relatórios mais antigos da Grandene, 2005, 2006, 2007, 2008, vocês sempre vão ver esse tom pessimista. E muitas vezes, pessoal, como foi o caso da Brasil Foods, é só pegar os relatórios mais antigos. Óbvio, o administrador da empresa não vai dizer vendam as ações, mas tem uns que só faltam dizer isso. vendam. Esse negócio aqui já era. Quem sabe interpretar, pessoal, ler o relatório e vai dizer, cara, isso aqui não é, sai fora, como foi o caso da Brasil Foods que eu comentei. Efetivamente, é o que estava escrito lá. O negócio está emburacando para baixo. Toda aquela qualidade que a gente tinha, a gente vai perder e não sabe quando vai recuperar. Aí a pessoa que mais entende de Brasil Foods, que é o cara que trabalha na Brasil Foods, vem no mercado, diz que a empresa vai piorar, como é o caso da Cielo, é só vocês lerem o relatório, apesar da empresa até cresce em número de maquininhas, enfim, mas é só ler os relatórios, cada vez mais o cara falando, nós vamos competir no preço, margem para baixo. Aí o cara que mais entende da Brasil Foods diz assim, Thiago, não compra, não compra a minha ação e eu vou comprar a ação do cara. É o mesmo exemplo da Avianca, pessoal, a Avianca está quebrando e um monte de gente estava comprando passagem com a Avianca, qual é o sentido? Se o administrador é sincero a ponto de dizer que o negócio dele está indo para o buraco, não são vocês ou não deveriam ser vocês ou o Thiago ou os nossos analistas que vão contrariar e querer peitar a própria administração da empresa. Então, ok, o administrador é sincero, sim, mas isso também não é motivo para ficar com as ações das companhias. E para finalizar, pessoal, até me estendi demais, cuidem da carteira de vocês, cuidem para não sair de investidor para torcedor. O investidor, como todo mundo cita, o Buffett, por exemplo, ele tem zelo pelo dinheiro dele. Ele não vai deixar por menor que seja a posição dele numa empresa ruim se ele pode pegar aquele dinheiro que foi tão suado para ele e ele valoriza aquele dinheiro ele pode colocar numa opção melhor. Eu não estou falando como eu comentei no início de ficar trocando a posição de longo prazo a toda hora. Não é isso. Mas errou, pessoal, admite o erro e parte para uma melhor. Com certeza, vocês têm muito mais chance de não estragar o planejamento de vocês para longo prazo. Está certo? Só queria, como sempre, pessoal, vou deixar os nossos, para quem quiser conhecer mais a respeito da capitalismo, se inscrever na nossa listagem do Ates. Eu vou deixar os links todos aqui na descrição. Está certo? Um abraço a todos e até mais.